O Ministério Público Federal quer que as autoridades determinem ações mais efetivas para combater o Aedes aegypti em Altamira, no Pará. O município registrou o terceiro maior número de casos de dengue no estado em 2015. A recomendação enviada à Prefeitura de Altamira, no oeste do Pará, é para que sejam implantadas medidas de prevenção e repressão para combater o mosquito transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya. O MPF pede a criação do Comitê de Combate ao Aedes aegypti para atuar em locais estratégicos e bairros onde há maior incidência das doenças. O município teve 256 casos de dengue confirmados no ano passado. No mesmo período, houve aumento de quase 52% no número de casos em todo o estado. O Ministério Público Federal quer que as visitas dos agentes às casas dos moradores sejam intensificadas e que a Prefeitura forme uma equipe multidisciplinar para atender os pacientes com a doença e também para fazer campanhas educativas. Além disso, a recomendação pede mais rigor na inclusão de informações do município no sistema do Ministério da Saúde, que acompanha casos de microcefalia. O prazo para que a Prefeitura de Altamira atenda às recomendações do MPF é de 120 dias.